A psicóloga Rejane Soares está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Rejane. Olá a todos, bom dia. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Rejane, vamos começar como o nosso tema central. Tem muita gente que fala que avô, que avó estraga neto. Como a gente pode desmistificar esse mito popular? Ou não é mito? A gente primeiro tem que ter dimensão de que a avosidade, ela pode ser multi, de vários tipos. Assim como a gente tem vários perfis de mães, de pais, também de avós. Para vir fazer esse programa, eu dei uma sondada e eu vi algumas nomenclaturas de avós que eu achei muito interessantes. Alguns tipos de avós. Existem alguns avós mais protocolares, que são aqueles avós que às vezes tem uma certa distância na relação deles com os netos, que tem assim um certo, um afastamento, até mesmo uma dificuldade de manifestar um carinho físico, por exemplo, mas é uma relação de muito respeito e de muita admiração. Existem os avós afetivos, que são aqueles que se sentem muito realizados com essa relação de muito carinho, aquela sensação de que a vida esteja promovendo ali uma continuidade, aquele compromisso com a posteridade, com a transcendência. Existem os avós cangurus, esses avós cangurus são aqueles que se sentem na obrigação de educar os netos. E aí é que está às vezes o problema, porque eles passam a ultrapassar o papel deles de avosidade. Gente, vocês repararam que ela fica olhando assim para mim, meio de suas laio, a Rejane? É porque lá no camarim eu contei para ela aquela história que eu já contei para vocês, que eu desautorizei meu filho, porque o neném veio para dar os bracinhos para mim e eu peguei, e meu filho falou que não era para eu pegar, lembra? Agora está aqui, me olhando. Rejane, casa de vó tem que ter cheiro de biscoito? Ah, olha, as casas das minhas avós tinha. Tem até hoje, né? Eu tenho dos meus quatro avós, eu tenho apenas uma avó viva, mas eu tive uma relação sempre muito forte, muito profunda. E como a memória afetiva da gente perpassa pelo olfato, pela gustação, é muito comum a gente ter aquela lembrança genuína dos nossos avós, através dos cheiros, dos sabores. Então, casa de vó, para mim, tem cheiro de biscoito, tem cheiro de pão de queijo, tem cheiro de broa, de rosca, tem cheiro bom e tem acolhida. Isso é um privilégio muito grande a gente poder ter essa oportunidade na vida, né? É verdade, é muito bom mesmo. E qual que é a importância dos avós na vida dos netos? Você escreveu aí um pouco a sua. A gente estava falando assim, que os netos são muito importantes para a gente. Agora, o que são os avós para eles? Interessante essa pergunta. E aí a gente está vivendo um momento muito bacana na humanidade, que é a oportunidade da gente viver mais. Então, nós estamos tendo mais pessoas se tornando avós por mais tempo e mais pessoas tendo a oportunidade de serem netos e bisnetos por mais tempo. É, a expectativa de vida aumentou. Aumentou. Então, esse papel na sociedade, ele está se avolumando. E aí, é importante sim para os avós, né? Terem essa participação ali na vida com os netos, no sentido de transmissão de valores, de identidades, de cultura. Por outro lado, como é bom também para os netos ter esse convívio com os avós, para que eles tenham aquele desenvolvimento daquela aprendizagem socioafetiva. Como a gente se sente muito respaldado e amado com essas figuras dos avós, né? Então, isso eu vejo que é uma satisfação de mão dupla. Tanto favorece esse intercâmbio geracional. Tanto é favorecido o lado dos avós, como também é muito favorecido o lado dos netos. Ai, que legal. Como que os avós podem influenciar na criação e na forma de educar os netos? É. Aí, a gente tem que pensar também, muitas vezes, que o que vai influenciar na participação dos avós tem, assim, três elementos que geralmente participam muito. Um, são os mecanismos culturais mesmo. Varia muito de cultura para cultura. Tem cultura, gente, que rapidamente os filhos, eles vão embora. Tem cultura em que a participação aproximada com os pais, com os avós, perdura muito tempo. Então, cada cultura é de um jeito. Tem outros aspectos também, que é o próprio histórico familiar. Tem algumas famílias que são, que têm um tipo de relação em que a participação dos avós, por algum motivo, se torna ainda mais presente. Às vezes, até existem domicílios, né? Tem casas que, numa mesma casa, a geração dos avós e dos netos convivem na mesma casa. E aí, nesse sentido, às vezes, os avós passam a ter uma proximidade, uma participação mais frequente. E tem também, então, ó, tem os aspectos culturais, tem o histórico familiar e tem os aspectos específicos da subjetividade de cada avô e vó. Tem avô e vó que têm aquele perfil que a gente, muitas vezes, é até quase que estereotipado, mas tem avós, hoje em dia, que têm uma vida muito modernizada. Então, muitas vezes, eu já vi, por exemplo, avós aprendendo a jogar videogame com os seus netos, os netos ensinando, até mesmo usar o aplicativo. O meu avô faleceu recentemente, ele rezava o terço através de um aplicativo. Olha só! Aos 90 anos! Então, tudo isso, esse intercâmbio de geração é muito bom. E os avós, eles podem e contribuem muito nesta sensação, nesta possibilidade de transmissão de ensinamentos, do que é aquela cultura. Eles têm uma bagagem de vida que traz para eles a chance de ter ali uma experiência que pode acolher, orientar e nortear muito a vida dos netos. Rejane, tem um ditado que diz que filho, neto não vem como anual. Eu acho que, se viesse, a gente não ia usar. Porque o ser humano é carregado de sentimentos e sentimentos que a gente... são nossos, né? Então, qual que é uma influência que pode ser negativa, que a gente passa sem querer para os netos? Tem algumas situações que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com elas. Por exemplo, existem avós que eles têm ali dentro uma dificuldade muito grande de aceitar frustração de netos, por exemplo. Que aí, quando um neto se frustra ou está triste, eles querem remediar aquilo numa certa urgência, do tanto que eles se sentem envolvidos. É como se tivesse até uma mistura, o que a gente da psicologia chama de simbiose, né? O neto sofre, parece que o avô e a avó sofrem junto ou até mais. Outra questão é que, muitas vezes, o avô e a avó, eles ficam tão fascinados, isso até mesmo em nível inconsciente, por terem sido eleitos naquele lugar, quase que um altar, assim, de tão enaltecimento, de tanto amor, que toda vez que tem uma oportunidade de ter um não, de ter uma postura ali que faz parte da educação, eles se desorganizam, eles se embananam, não dão conta de dizer o não com medo inconsciente de perder esse lugar de quase que um super-herói na vida do neto. E tem mais um aspecto, que este eu acho que talvez seja um dos mais frequentes e mais complicados. São aqueles avós que acham que o filho, a filha, não tem aquela competência, aquela habilidade para ser pai e mãe. Ah, bateu demais. Não permitem que os filhos assumam os papéis. E é claro, eu entendo o ponto de vista dos avós, porque eles já viveram muito, mas a gente, como você falou, só aprende fazendo, nem adiantaria ter manual. Então, muitas vezes, os avós vão precisar segurar a onda um pouquinho e deixar os filhos assumirem a maternidade, a paternidade, porque é assim que o ciclo da vida continua. É verdade. E quais são os desafios que os avós enfrentam na convivência com os netos e como lidar com esses desafios? A gente tem que também ter noção de que os avós atuais, principalmente, eles passaram por uma mudança de informação, de estilo de vida gritante. A forma como eles nasceram e viveram a infância deles é muito, muito diferente da forma como os netos estão vivendo agora. Então, com o advento da internet, o computador, então esse avanço tecnológico, ele chega a ser até assustador. E aí, muitas vezes, é um desafio, sim, também, por parte dos avós, entender essa nova geração. Outra mudança muito forte. As estruturas familiares, antigamente, elas eram mais hierárquicas. Quem mandava, mandava. Quem obedecia, obedecia. E hoje, a gente está vivendo, no século XXI, uma horizontalização das relações. E muitas vezes, tem que tomar cuidado, porque entre ter uma relação mais horizontal, tem uma diferença grande entre perder o respeito. E aí, eu vejo um grande desafio. Muitas vezes, a criança tem extrapolado essa liberdade e tem vindo com posturas de desrespeito para com os seus avós. E isso realmente precisa ser corrigido. E tem que ter um basta, né? Era exatamente sobre isso que eu queria falar também, porque como eu trabalhei muito tempo em rádio, e a gente trabalhava num quadro que chamava de coração para coração, onde a gente ajudava muitas pessoas. Não foi nenhuma, nem duas, nem dez. Foram umas cinquenta vezes, durante esse tempo todo que eu trabalhei lá, que os avós iam lá para pedir. Ajudar a pedir emprego, ajudar a pedir bolsa de estudo, ajudar a comprar um computador. Eu ficava assim, pensando, mas por que a mãe não vem? Por que o pai não vem? Por que só os avós vêm? Eu acho que se jogou muita responsabilidade em avós também. Coisas que não é... Eu acho que a avó é para curtir, não é para tomar responsabilidade. Eu vejo a avó sacrificando a sua aposentadoria para formar um neto. E os pais de boa, isso também não está certo. A gente tem que dimensionar os papéis. Então, o vô e a avó, eles têm este papel da avosidade. Não é o papel da maternidade e da paternidade. Um auxílio, um suporte, um apoio, isso é uma coisa. Mas assumir para si, seja qualquer nível de ajuda, volumosa. Pode ser ajuda no nível financeiro, ajuda no sentido de se evitar de fazer alguma coisa para si, para fazer pelo outro. Então, por exemplo, todo final de semana, todo final de semana, o avô e a avó precisam ficar com os netos para os pais passearem, isso acontecer de vez em quando faz parte, mas todo final de semana. Então, esse nível de obrigatoriedade precisa ser revisto. Que os netos preenchem a casa, trazem vivacidade, isso a gente sabe. Mas tem que ter um contorno. Quando as relações perdem o contorno e os avós começam a se sobrecarregar com os netos, isso não é bom para ninguém. Porque não tem ninguém assumindo o papel que deve. O filho é filho, o pai e a mãe são os pais e os avós são simplesmente os avós, que por si só já é muito volumoso, preenche muito o coração, é uma alegria muito grande, acredito eu. Meus pais são realmente grandes avós. Meu sogro, que já faleceu, minha sogra, está assistindo a gente. Então, são avós muito participativos na vida dos meus filhos, eu sou muito grata a isso. E eles comentam, se você acha que é bom ser mãe, você não imagina como é ser avó. Eu falo isso também. Ser avó é bom demais. Olha, esse assunto nosso tem muita coisa para discutir. Mas eu vou pedir que você volte aqui para falar conosco numa outra oportunidade. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço estar nesse programa tão bonito, tão alegre, tão vivo e que a gente tenha realmente outros momentos para estar aqui compartilhando um pouquinho conhecimento, conversa boa, junto com o público. Muito obrigada. Foi muito legal. Bençãos do Pai Eterno para você e sua família. Obrigado.